Os motoristas profissionais de transporte de cargas ou passageiros terão que fazer os exames antes de serem admitidos no trabalho e quando forem desligados também do emprego. A regra passa a valer a partir de 2 de março do ano que vem. Os testes vão detectar o uso de substâncias por até 3 meses antes e os resultados serão entregues ao empregador. A validade do exame é de 60 dias e o trabalhador poderá solicitar a contraprova. A obrigatoriedade do teste foi determinada pela Lei dos Caminhoneiros, sancionada no início do ano pela presidenta Dilma Rousseff.